Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria agradecer muito, Alex, pelo convite. Eu estou muito emocionada. São dois anos sem fazer palestra. Então, se eu errar aqui e me embananar com o passador de slides, eu também peço um pouquinho de paciência. Mas vamos lá. Eu sou a Andrea Werner. Eu sou uma mulher de 1,65m, que estou um pouquinho mais alta hoje, porque eu estou de salto. Eu estou usando uma sandália de salto, cor nude. Eu tenho pele branca, tenho cabelos pintados de cinza na altura do queixo. São lisos os meus cabelos, estão com corte chanel. Tenho pele branca, tenho olhos castanhos. Estou com um vestido comprido, bem estampado. Tem cor vermelha, cor amarela, cor preta, tudo misturado. Estou aqui segurando o microfone. Tem uma tatuagem aqui no pulso, que é a minha irmã amada. Lu, um beijo para você, querida. Minha melhor amiga. Eu também sou a mãe do Theo, como foi falado, que é um menino de 13 anos, adolescente, autista grau 2 de suporte. Sou jornalista, sou escritora, sou ativista. E nós vamos falar hoje sobre lugares acessíveis e inclusivos como um ato político. Já vou explicar o que que essas coisas têm a ver uma com a outra. Aí primeiro é importante explicar esse negócio de lagarta vira-pupa, né? As pessoas escutam esse nome e acham muito estranho. Lagarta vira-pupa, o que que é isso? De onde essa pessoa tirou esse nome, né? E o que que eu estou fazendo aqui, afinal de contas? Bom, eu estou aqui porque um dia o grande sonho da minha vida se realizou, o sonho de ser mãe. Lá em 2008, caiu no meu colo um bebezinho, gordinho, de quase 4 quilos e 53 centímetros, enorme, parecia um bebê já de 3 meses, chamado Theo. Ele realizou meu sonho de ser mãe, era o sonho da minha vida. E era um bebê lindo, todo mundo apaixonado por aquele bebê. Quando o Theo estava quase fazendo dois aninhos, ele foi diagnosticado com autismo e aquilo foi uma dor profunda para mim, mas uma dor que eu não soube lidar de verdade. Porque acontece que apesar de 24% da população desse país ter algum tipo de deficiência, eu não tinha ideia disso naquela época. E quando eu engravidei do Theo, eu não tinha noção de que eu podia vir a ter um filho com deficiência. E eu acho isso uma loucura hoje em dia, né? Como que as pessoas engravidam sem ter a menor noção de que existe a real possibilidade de que elas possam ter um filho com deficiência? Mas veja bem, assim como o Alex falou, e olha que ele é da geração 90, eu sou da geração 70, eu sou de 75. Que ele não conviveu com pessoas com deficiência, eu também não convivi com crianças com deficiência, não tinha crianças com deficiência na minha escola, eu não convivia com crianças com deficiência na minha vizinhança, eu nunca brinquei com uma criança com deficiência. Como é que eu ia encarar a deficiência como parte da diversidade humana? Como uma coisa normal? Como é que eu ia engravidar e pensar, pode vir uma criança com deficiência? Mas nunca. Então foi um sofrimento muito profundo pra mim. Eu acabei parando de trabalhar naquela época pra poder levar meu filho nas terapias e poder acompanhar ele mais de perto. E aí eu comecei um blog que eu chamei de Lagarta Virapupa porque era uma musiquinha, um trecho de uma musiquinha do Cocoricó, do Helios Skind, que o Theo gostava de cantar muito. Ele repetia muito essa frase da música que chama Metamorfose da Borboleta. Tem uma frasezinha que é Lagarta Virapupa. E pra mim, tinha um significado, porque o Theo apresentou um tipo de autismo que a gente chama de regressivo. Ele se desenvolveu de forma aparentemente típica, até perto do primeiro aninho. Ele batia palminha, ele imitava, ele fazia coisas que bebês típicos fazem. E aí ele perdeu essas habilidades e foi quando o autismo se manifestou de forma mais característica. Então, na minha cabeça daquela época, de mãe que tinha acabado de receber o diagnóstico, o Theo era como uma lagartinha que estava ali e aí ele se fechou do mundo dentro de uma pupa e aí ele estava passando por uma grande transformação, uma metamorfose, mas ele ia sair dali uma linda borboleta. Isso era a minha cabeça da época. Então, eu acho que eu imaginava que ele ia fazer as terapias e ele ia sair dali uma criança típica. Hoje em dia eu vejo como eu era capacitista. Eu era super capacitista, gente, quando eu dei esse nome para o meu blog. Mas vocês querem saber por que eu não mudei o nome do blog depois de tanto tempo? Porque para começar não é mais blog. Passou muito tempo e virou uma grande rede de apoio em várias frentes e mais recentemente virou um instituto que dá apoio para famílias de pessoas com deficiência. Mas eu não mudei o nome porque de uns anos para cá eu percebi que quem entrou nessa pupa fui eu. Eu é que mudei. Eu é que nem saí da pupa ainda, que eu tenho passado por essa metamorfose gigantesca desde aquela época, mudando aí a minha cabeça, mudando o meu capacitismo e tentando também enfiar dentro dessa pupa a sociedade para ser menos capacitista e ser mais inclusiva. Então, o nome aí do blog, que continua sendo o nome do instituto, continua fazendo, sim, muito sentido, porque a gente precisa que a sociedade passe por uma grande metamorfose para que seja mais acessível e mais inclusiva para o meu filho e para os filhos de vocês. Bom, assim que o meu filho foi diagnosticado, eu comecei a sentir a exclusão na pele. E olha que para eu falar isso, eu, uma mulher branca, hétero, de classe média, é grave. Então, vamos lá. Meu filho era um bebê de dois anos, um bebê fofinho, fui ligar na escola para fazer a matrícula dele. Tudo certo, super bem recebida, temos a vaga, aqui está a lista do material, vem aqui semana que vem para você olhar as instalações direitinho. E aí eu mencionei, pois é, porque ele acabou, eu fui fazer meio que um desabafo, assim, né? Ele acabou de ter o diagnóstico de autismo. Então, a gente está, ele, o que, senhora? Ele acabou de ser diagnosticado com autismo. A senhora pode me esperar um minutinho, por favor? Olha, eu não sei quantos minutinhos foram, porque a pessoa saiu e não voltava mais. E eu fiquei ali do outro lado da linha, naquele silêncio constrangedor, em que eu sabia que tinha alguma coisa muito errada acontecendo, mas eu não sabia o quê. Porque o meu filho era um bebê. O meu filho era só um bebê. O que que estava acontecendo? E aí, quando aquela pessoa voltou, eu não sei quanto tempo depois, ela veio com um papo de, olha, na verdade, eu não sei bem se tem a vaga. A gente precisa conversar, porque eu não sei se a escola vai poder oferecer o que o seu filho precisa. E aí, eu pensando, mas o que o meu filho precisa? O meu filho é um bebê de dois anos. O que que um bebê de dois anos precisa? E eu já desliguei o telefone e já fui chorar escondido. Eu não tinha nem coragem de contar para o meu marido o que tinha acontecido. O meu bebê de dois anos tinha sido excluído de uma escola. Essa foi só a primeira exclusão que eu passei com o meu filho. O meu filho tinha três anos de idade, a gente estava num parquinho e ele já estava ficando cada vez mais com o autismo, cada vez mais evidente. E ele gostava de brincar, de jogar a areia e ficar fazendo iiii, é um barulhinho que ele faz de vez em quando até hoje. E aí, tinha uma criança brincando perto dele no parquinho. E aí, eu vi que a mãe logo notou que o meu filho fazia um barulhinho que era meio diferente. E aí, a mãe puxou o filho para perto dela, assim, e falou, brinca aqui mais perto da mamãe e filho. Aquilo, gente, na hora, toda vez que eu conto essa história, e eu conto essa história em quase todas as minhas palestras, eu me arrepio de novo. Porque aquilo doeu em mim como facadas no meu peito. O meu filho era desse tamanzinho, ele tinha três anos. E tinha uma pessoa achando que o meu filho ia fazer mal para o filho dela. Num nível que ela puxou o filho dela para longe do meu filho. Que raios ela achava que o meu filho de três anos ia fazer com o filho dela. O meu filho tinha alguma doença contagiosa, ou alguma coisa assim. Foi extremamente doloroso. Teve várias outras ocasiões. Teve o bullying na piscina. Teve olhares enviesados. Foram várias outras situações. E como eu contei para vocês, o blog, ao longo dos anos, foi se transformando numa grande rede de apoio. E eu fui recebendo e tendo trocas com muitas mães do Brasil inteiro e de fora do Brasil também. E aí o que eu percebi é que essa dor não era só minha. Não era só eu que passava por isso. Então teve um dia que uma seguidora me contou que ela estava na fila do supermercado com o filho dela, na fila preferencial, né? Porque por lei, o filho dela tem direito a estar naquela fila preferencial. E o filho dela começou a ficar muito nervoso por causa da demora e começou a fazer uns barulhos. E aí tinha um senhor atrás e o senhor começou a ficar muito irritado. E ele falou com ela que ela não devia ter tirado o filho dela de casa porque lugar de deficiente é em casa. E ele usou essas palavras com essa senhora. E tem vários casos. Tem aqueles casos das mães que contam para mim que os pais dos colegas do filho da escola fizeram abaixo-assinado para que o filho dela fosse retirado da escola. Tem aqueles casos em que a criança chega lá no playground e na hora que ela chega no brinquedo, misteriosamente todas as outras crianças saem do brinquedo na hora que aquela criança chega. Tem o caso da menina que é a única menina que não é convidada para a festinha de aniversário da sala. São tantos casos de exclusão às quais essas crianças com deficiência são submetidas desde pequenininhas. E isso é tão cruel. E nós que somos mães sentimos isso na pele. Se dói nos nossos filhos, dói na gente. A gente sente muito isso. E aí é que eu comecei a perceber o que estava acontecendo. Quando eu conversava com essas mães, eu percebia que as mães estavam evitando tirar as crianças de casa, gente. Para não sentir essa dor. Para não ver os filhos serem humilhados publicamente. Porque isso dói nelas também. Quem quer ver o filho ser humilhado, gente? Quem quer? Então as mães estavam mantendo os meninos em casa. Um dia de sol, um sábado de sol, podia ir no parquinho brincar. Ai não, mas vai chegar lá e vão humilhar meu filho, vão excluir meu filho. Eu não quero ver meu filho passando por isso. Agora me fala, isso é justo? A gente não tem um estatuto da criança e do adolescente que fala que todas as crianças são iguais, têm os mesmos direitos? Então o que está acontecendo aqui? E foi aí que eu comecei a perceber que o simples ato da gente tirar os nossos filhos com deficiência de casa e expor eles à sociedade num espaço público, é um ato político sim. Porque a gente está fazendo uma declaração ali de que os nossos filhos existem, de que eles são cidadãos e de que eles têm direito de estar naquele lugar, assim como todas as outras crianças. A gente colocar corpos diversos, mentes diversas, ocupando o espaço público em uma sociedade que é tão obcecada pela perfeição, é um ato de resistência, portanto é um ato político. E aí eu queria mostrar para vocês como que as coisas estão ligadas e eu acho engraçado porque já faz uns anos que eu comecei a falar de política como uma coisa que é ligada com deficiência, com autismo e eu comecei a perder muitos seguidores. Ai, eu gostava mais quando você falava só de autismo. Ai, eu gostava mais quando você só falava de deficiência. Gente, presta atenção. É através da política que a gente ganha direitos e é através da política que a gente perde também. Olha isso. Tinha uma lei em Chicago, de 1911, que só foi revogada em 1973, que dizia o seguinte, É uma lei que só foi revogada em 1973. Ou seja, pessoas com deficiência ou com doenças crônicas ou com qualquer tipo de deformação no corpo que qualquer um pode olhar e falar Ai, mas que coisa estranha, isso aí me ofendeu. Não poderiam sair de casa. Não poderiam estar nos espaços públicos. Isso era a lei. E posso falar uma coisa muito grave para vocês? Eu tenho certeza que tem gente que ainda concorda com isso. que para algumas pessoas isso ainda deveria ser válido. E aqui no Brasil. Vocês lembram do caso que eu contei do supermercado, do senhor que falou com a mãe do autista que lugar de deficiente é em casa? Pois então, não sou eu que estou inventando. Então a gente expor os nossos filhos, levá-los para os lugares públicos e lutar por inclusão é sim um ato político. E a questão, gente, é que exclusão só gera mais exclusão. Eu coloquei aqui a roda da exclusão. Então vamos dizer, pessoas com deficiência ali estão afastadas, em isolamento, não convivem muito em sociedade. Aí todo mundo pensa, ai, não está vindo criança com deficiência nesse parquinho, não precisa botar brinquedo adaptado, não tem quem vem aqui brincar nesse brinquedo adaptado. Para que vai ter que fazer um brinquedo para criança cadeirante? Para que a gente vai ter que adaptar as coisas na escola? Para criança com deficiência se não está tendo criança com deficiência na escola? Não se faz políticas públicas de inclusão. Aí a sociedade não convive com essas pessoas com deficiência, porque aí sem política pública vai menos pessoas com deficiência ainda convivendo nos espaços públicos. A sociedade não convivendo aumenta esse estigma, aumenta esse afastamento, aumenta essa questão de que pessoas com deficiência não fazem parte da diversidade humana, aumenta o preconceito. Portanto, vai aumentar a discriminação, vai aumentar esse tipo de episódio que eu narrei aqui para vocês, o que vai aumentar ainda o afastamento e o isolamento, gerando esse ciclo vicioso, horroroso, que a gente vê acontecer. Quem só sabe excluir, sempre, não vai aprender a incluir. Não é de uma hora para outra. E é por isso que a gente precisa quebrar essa roda. De novo. Acho que está faltando um slide. Tinha um com umas fotos. Estou pedindo socorros universitários, gente. Tinha um slide com umas fotos de eventos inclusivos. Antes desse. Antes do vídeo. Antes do vídeo, tinha uma foto quebrando a roda. Qualquer coisa eu vou falando aqui. Aqui tinha a foto de todos os nossos eventos inclusivos. Bom, o que é que eu cheguei à conclusão? Que a gente precisava quebrar essa roda. Aí eu comecei a conversar com essas mães falando o seguinte. A gente precisa começar a fazer eventos inclusivos. E vocês vão levar esses meninos sim. E nós vamos para o parque. E quem estiver incomodado, que vai embora para casa. Porque o parque é dos seus filhos também. E nós vamos ocupar esses espaços. Mas eu fiz isso morrendo de medo. Não foi assim. É super tranquilo. Eu achei que todo mundo ia arregar na última hora. E não ia. Mas eu fiz. Não fiz sozinha. Eu sempre tenho o que eu falo. As minhas poucas e boas. que são as mulheres que topam tudo comigo nessas horas. E eu sempre, eu acredito que a primeira inclusão no Brasil é a financeira. As pessoas, a maioria não pode pagar nem 10 reais para entrar no evento. Então, o primeiro critério de inclusão para a gente foi o critério financeiro. A gente fez eventos gratuitos em parques públicos. A gente reuniu voluntários para poder fazer esses eventos. Recreadores que pudessem fazer atividades inclusivas. pintura no rosto. Música baixinha para crianças que tinham desafios sensoriais. Tudo o que vocês imaginarem. Roda, contação de histórias. Eu consegui isso em todas as cidades que a gente fez os piqueniques inclusivos. O primeiro piquenique inclusivo foi em Belo Horizonte. A gente teve 150 pessoas nesse piquenique inclusivo. O segundo foi aqui em São Paulo, no Parque de Ibirapuera. Já teve 350 pessoas. Deu até uma reportagem na TV Folha, na época. Foi em 2014. Aí, o terceiro piquenique inclusivo que a gente fez. E, nessa época, eu estava morando no exterior. Eu vim aqui e fiz, organizei aqui com as meninas. O terceiro já foi no Parque da Água Branca. Teve 700 pessoas. Contagem oficial da polícia militar. Teve carro dos bombeiros. As crianças fizeram a maior festa. A gente tinha as fotos aqui para mostrar, mas deu um pau na apresentação, gente. Eu peço desculpas. Depois disso, gente, foram eventos em Ribeirão Preto. A gente teve também em Guarulhos. Em Campinas, na Pedreira do Chapadão. Deu 800 pessoas no Parque da Pedreira do Chapadão. A gente teve também em várias outras cidades. sempre inclusivos, gratuitos, com voluntários. Lembrando que sempre, que eu nunca fiz sozinha, eu sou incapaz de organizar um negócio desse sozinha. Eu sou uma pessoa, uma mulher neurodivergente, que tem TDAH. Então, inclusive, Lígia, Liliane, Érica, muito obrigada, queridas, pela ajuda sempre, para organizar esses eventos. Mães chorando, chegando para mim e falando, foi o primeiro evento em que eu fui e que eu me senti bem-vinda, em que eu vi o meu filho brincando, sem ninguém olhando torto para ele. E aí eu sei que tem gente pensando, mas se é um evento que só tem criança com deficiência, então não é inclusivo. Não, gente, veja bem. As mães não têm só filho com deficiência. As mães têm filho com deficiência, filho sem deficiência. Leva o sobrinho, leva o afilhado. E aí vira aquela misturinha maravilhosa de crianças e adolescentes de todos os tipos. De todas as cores, de todos os jeitos, que é o que a gente quer ver. É a sociedade que a gente quer ver, gente. Todo mundo junto e misturado. E é assim que a gente quebra essa roda. É com a convivência. E é com essa declaração política de que nossos filhos existem e que eles têm o direito de ocupar esse espaço público. E os incomodados que se retirem. Porque vai ser assim. A gente não vai recuar. E aí eu queria mostrar para vocês o último evento, porque, infelizmente, a gente já está indo aí. Para dois anos de pandemia, com muitas perdas. Inclusive, meus sentimentos para todo mundo que perdeu um familiar ou alguém próximo nessa pandemia. E a gente fez o nosso primeiro carnaval inclusivo. A gente teve uma festa junina inclusiva. E a gente, ano passado, ano passado, não, ano retrasado, falou, vamos fazer um carnaval? É uma loucura e tudo, mas vamos tentar fazer um bloquinho inclusivo? Vamos. A gente conseguiu um espaço na Câmara Municipal de São Paulo. Porque lá tinha acessibilidade, até no banheiro, tudo. Era o lugar mais acessível que a gente achou. E música baixinha, comidinha de graça para as pessoas, brincadeiras inclusivas. Gente, foi todo mundo fantasiado. A gente estava prevendo 300, 400 pessoas. E foram 1.100 pessoas. A Guarda Civil Metropolitana quase me matou. Mas foi maravilhoso. E eu vou parar de falar sobre esse evento. E eu queria mostrar o vídeo desse evento para vocês se emocionarem, porque tinha gente de todas as cores, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as idades, se divertindo no nosso carnaval inclusivo, antes da pandemia, início de 2020. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque a gente só vai conseguir quebrar a roda da exclusão fazendo esse tipo de coisa e peitando mesmo e colocando nossos filhos lá e mostrando que eles têm o direito de estar ali e que eles vão estar ali. Eu queria mostrar só o último. Ah, esse aí mesmo. Bom, em tempos em que um ministro de Estado vai a público, abre a sua boca e tem coragem de falar que nossos filhos atrapalham os outros na escola, e depois, ainda tentando consertar ele piora e fala que algumas deficiências são impossíveis de conviver, a gente batalhar por espaços inclusivos e acessíveis vira ainda mais um ato político. Porque nossos filhos existem. Os nossos filhos são cidadãos. E a gente tem que se unir para mostrar que a gente não vai aceitar retrocesso. A gente não vai aceitar perder nenhum direito. É muito triste isso, né? Porque era para a gente estar lutando para ampliar direitos e a gente está lutando para não perder direito. Mas se é isso aí, então vamos aqui, me dá a sua mão aí e a gente não vai aceitar perder direito. Porque, gente, no final das contas, a mensagem que eu queria deixar aqui é essa. A sociedade que a gente quer é aquela em que todos os lugares estão preparados para receber todas as pessoas. É essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. E se vocês quiserem continuar essa conversa, tem aqui as minhas redes, só procurar por Andréa Werner, tem Instagram, tem Twitter, tem tudo. E as redes do Instituto, se digitar lagarta, já vai aparecer, porque a única coisa que tem lagarta no nome nas redes sociais, provavelmente, é o Instituto Lagarta Vira Pupa. Muito obrigada por acompanharem a gente. Foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês.